Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Arte e hoje, Jário, estamos com a fera aqui, cara, nosso amigo já virou brother aqui, muita coisa em comum e o papo vai ser sobre agência, cara. Cara, hoje vamos revelar segredos, mistérios, cara, porque todo mundo quer saber no mercado de agência como escalar a sua agência, meu amigo. É possível? Não é possível? Dá para fazer? Não dá para fazer? A gente vai descobrir com o Rodrigo Bindes, cara, mentor de agência, essa boa gente aqui. Isso aí, super bem-vindo, meu. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. A gente quer agradecer, cara, que eu conheço o trabalho nas redes sociais aí, muitíssimo lindo, parabéns. Obrigado, cara. Prazerzaço nosso, com certeza vai contribuir muito aí com a nossa audiência, que é formada basicamente por profissionais de marketing que trabalham em agências, cara. Exatamente. Mas antes, Hebre, eu queria que você desse duas boas notícias para o nosso público. Eu vou começar com o PCM30, se você está aí, 30% de desconto na Domino's. Baixou o aplicativo, usou no site lá, Rodrigão. Lá em Brasília, PCM30, 30%. Bom saber, sou cliente. Então, só usar PCM30 na Domino's, então, baixando o aplicativo ou no site, geral. E não podemos deixar de falar dele, a Menina dos Olhos, 21 Live, o software que vem revolucionando as agências. Exatamente, cara. O 21 Live vai ser, a gente vai falar bastante sobre como escalar uma agência. O 21 Live é um software para fazer gestão da sua agência, de tarefas, de jobs, de equipe, para mandar reporte para o seu cliente. E a principal diferença do 21 Live, em relação às outras soluções do mercado, é que ele surgiu das dores de uma agência de verdade, tá? E cada cliente seu tem uma área própria para você fazer as trocas de arquivo, enfim. Fica tudo registrado para evitar ruídos e quando você tem menos ruído, você tem menos problemas, cara. Exatamente. Cara, eu queria que você começasse com tudo, velho. Pode começar. Rodrigão, seja super bem-vindo. A gente vai falar de agência, esse podcast é incrível. E, cara, quando a gente fala de escalar agência, existe muitas... O que é uma agência? Qual agência dá para escalar? O que dá para fazer? Então, eu queria começar para a galera entender. Pô, todo mundo, toda agência dá para escalar? Então, eu queria entender de você o que a gente consegue fazer e quais são os tipos de agência que a gente consegue escalar no seu ponto de vista. Cara, vamos lá. O que eu vejo, tá? A agência, normalmente, ela não é planejada. Isso aí é o padrão do mercado, né? Muitas vezes vem um profissional de marketing, que às vezes é um gestor de tráfego, um social media, um copywriter, um videomaker, que ele começa a ter um cliente, dois, três, e ele acaba se tornando dono de agência. Perfeito. Então, ele às vezes nem se enxerga como agência. É engraçado isso. Então, ele não aprende a ser dono de um negócio, não aprende a ser empresário. Então, o desafio está aí, dele querer ir atrás de crescer, porque senão ele fica ali tentando rebolar, sabe? Ele está ali com os pratinhos, só que ele não sabe ser empresário, ele não sabe contratar, não sabe delegar, não sabe ter um modelo de negócio, não sabe prospectar. Ele meio que está ali, às vezes, por indicação, chega um cliente, chega outro, e está ali meio que sem saber como fazer. Então, esse cara, ele precisa entender que ele precisa se tornar uma agência, se tornar um empresário. Então, é diferente, esse cara pequenininho, que, enfim, é diferente das agências grandes já que são planejadas e tal, tem aquelas grandes contas, então esse cara é menor, sabe? Tem os problemas também. Tem, tem, tem. Cada um no seu tamanho de problema. Então, esse cara é isso, assim. Eu acho que tem muita gente no mercado que tem esse perfil de profissional ali, que tem muito cliente, está começando a ter muitos clientes, cinco, seis, sete, dez. Dez clientes. E se o cara não se organizar, cara, ele sofre. Legal. E para a gente começar a estruturar, como que a gente escala uma agência? Isso aqui, qual que são os passos? A gente vai começar estruturando, que nem você falou de vários pontos principais, né? Seja de processos, criar, contratação, delegar. Eu acho que um ponto importante que você colocou é a primeira coisa, talvez seja o cara se enxergar, né? Eu acho que é esse primeiro momento. E aí, como que a gente vai dando esses passos aí? Cara, vamos lá. Eu tenho uma metodologia, né? Legal. De escala de agência. Então, eu acho que tem vários caminhos para você escalar uma agência. Não acho que o meu é o único caminho. Então, o que eu vou falar aqui é muito do que eu acredito. Claro. Porque eu acho que é o que faz mais sentido, que é o que é mais fácil e tal. Cara, a primeira coisa é a agência ter um nicho em que ela vai atuar. Legal. Eu defendo muito isso. Sim. E por que disso? Cara, por vários motivos. Primeiro, é mais fácil para você se posicionar, mais fácil você vender, mais fácil você entregar, mais fácil você dar resultado para o cliente, mais fácil você replicar, criar processo, treinar time. Então, assim, eu vejo que só tem benefícios. Tá. O que acontece hoje no mercado? O mercado está muito pasteurizado. Todo mundo hoje é agência. Todo mundo hoje é gestor de tráfego. E está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, quando um empresário vai contratar, ele vai o quê? Vai por preço. Porque ele não está, assim, todas as agências estão ficando iguais, cara. É engraçado. Se você entrar nos perfis das pessoas, dos donos e das agências, está tudo igual. Então, eu vejo que a primeira coisa é essa, de você ter um nicho para você começar a se diferenciar. Como? Se especializando. Porque quando você passa a entender o negócio, porque eu acho que o grande segredo de fazer uma empresa vender mais, e a função da agência de marketing é essa, você está sendo contratado para vender mais. Isso nesse tamanho de empresa ali, mais da pequena para a média ali, sabe? É diferente de uma grande empresa que tem que fazer branding e tudo mais. Mas a agência ali, às vezes, que fatura pouco, ela está atendendo também um cliente que fatura menos. Ele quer o quê? Quer vender. Então, como é que você faz para ajudar esse cara a vender? Você precisa entender do negócio. Às vezes, você precisa até estruturar, às vezes, pacotes para poder fazer o cara vender mais. Enfim, você tem que entender de fato o negócio. E foi assim que, na verdade, eu criei minha agência, porque eu entendia de restaurantes. Eu sou do setor de restaurantes, a minha agência é nichada em restaurantes. Você tem agência também? Tenho, tenho. Legal. E a agência, ela foi acontecendo meio que de forma também, assim, sem muito... Ela foi acontecendo. Que nem eu estou falando que acontece com os profissionais. Eu sou do marketing há 11 anos, mas sempre tive negócio de alimentação. E eu aprendi o marketing porque eu era frustrado com as agências. Sim. Porque as agências que a gente contratava não davam resultado. Sim. Não entendiam também das suas dúvidas. Não entendiam o negócio. E aí, eu fui atrás de conhecimento. Então, fui lá atrás, em 2013. Fiz Arico Rocha e daí fui aprendendo. E sempre apliquei as estratégias de marketing para os meus próprios negócios. Legal. E aí, quando foi em 2020 que veio a pandemia, eu comecei a ter pedido de ajuda. De outros amigos, donos de negócios. De restaurantes. Aí, eu fui ajudando um, fui ajudando o outro, fui ajudando o outro. Quando eu vi, cara, eu estava criando uma agência de forma despretensiosa. E aí, eu fui entender. Fui saber como que era estruturar uma agência. Só que eu já tinha a cabeça de empresário. Legal. Então, eu fui estruturar equipe, processo. Fui entender o modelo de negócio que faria sentido. Então, eu fui aprendendo. Então, é muito isso, cara. Eu sou muito defensor desse negócio de nichar. E eu entendo que hoje, para você dar resultado realmente, cara, tem que saber. Tem que se especializar. Não tem jeito. É, muda tudo quando você nicha. Até mais fácil. Não é que é mais fácil, mas ganha mais velocidade em termos de autoridade. Sim. Cara, você começa a ser conhecido no mercado. E também, a gente queria ouvir de você. Porque dá para aproveitar, né, cara? Todos os processos ali. Estratégia. Exato, né? Conta um pouquinho mais para a galera. Você vê, se você hoje é genérico. Tem uma agência genérica. Você vai atender um pet shop, um supermercado, uma padaria, uma clínica, um restaurante. Aí, cara, a estratégia de um restaurante não vai funcionar para uma clínica. São negócios diferentes. Clínica é captação de lead. O restaurante, você vai levar a gente lá para dentro. Então, você não consegue aprender e ser bom em tudo. Então, você vai fazer o quê? Você não vai conseguir dar resultado para todo mundo. E aí, o cliente dá churn, não fica satisfeito e tudo mais. Quando você passa a nichar, você entende o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá. E você pode replicar as estratégias. E cada vez vai melhorando, né? Ah, isso aqui deu certo, mas pode melhorar. Vai testando, vai testando, vai melhorando. Eu vejo que muita agência genérica acaba testando com o dinheiro do cliente. Então, pega lá, sei lá, um supermercado. A pessoa nunca atendeu um supermercado. Ah, vamos testar isso aqui, vamos testar aquilo ali. Só que ela está testando com o dinheiro do cliente. Aí, dá dois, três meses, não dá certo. O cliente dá churn, ele sai. Então, eu, assim, posso estar errado, mas eu vejo muito isso acontecendo no mercado. Essa é a minha visão do que acontece em geral. Estou claro, sempre estou generalizando aqui. Sim, não é normal. Não tem sempre as exceções, né? Cara, quando você é provocado, você não gosta muito de usar essa palavra aí, mas enfim. Por exemplo, até para a galera que está pensando em nichar, eu já ouvi muito isso. No começo, a gente pensava um pouco em relação... A gente também tem uma agência bem focada em um segmento mais industrial e tal, mas enfim. Quando você pega... Você vai dar uma mentoria para um empresário que está com uma agência, ele já está começando a ter uns problemas porque ele já está lá com os 12 colaboradores, ele já tem uns 15, 120 clientes, já não é mais tudo centralizado nele, ele tem que começar a delegar, já é um processo que ele não consegue e tal. E ele fala assim, pô, Rodrigão, maravilhoso nichar. Só que eu atuo numa cidade com 500 mil habitantes e se eu atender um advogado, o cara vai ficar muito bravo se eu atender outro. Como que você lida com isso, cara? Cara, tem muito dessa objeção, desse medo. Isso é normal quando a pessoa pensa em nichar. E, cara, eu tenho algumas visões sobre isso. Primeiro que o mercado é gigante. Hoje, no Brasil, são 5.568 municípios. Então, eu mapeei quais são acima de 150 mil habitantes. Então, tem 320, mais ou menos, municípios no Brasil só, a gente não está falando nem do resto do mundo, que tem acima de 150 mil habitantes, que são cidades médias, que tem todo tipo de negócio. Às vezes, os donos das agências estão ali só focados na redondeza dele. Isso é caro. Nosso trabalho é marketing digital, a gente pode atender. Eu tenho hoje, a gente já chegou a atender clientes em Dubai, eu tenho mentorados hoje que atendem clientes na Europa, nos Estados Unidos. Enfim. Então, assim, primeira coisa, a gente tem essa noção de que a gente pode atender pessoas de todo lugar do mundo. Segunda coisa, cara. Hoje, eu entendo que essa objeção, geralmente, é mais do dono da agência do que do próprio cliente. Eu atendo hoje algumas marcas concorrentes. Eu já atendi algumas marcas. Por exemplo, na minha cidade, eu já atendi Domino's e Pizza Hut, por exemplo. Eu atendo hoje duas redes, as maiores redes de hamburgueria da cidade. E eu não tenho esse tipo de problema. Então, na verdade, não costuma ser uma objeção real. Entendeu? Às vezes, é o medo do dono da agência. Mas, por exemplo, como que você faria? Agora, cara, estamos entrando no game. Fica à vontade se você não quiser responder. Mas, eu estou disputando clique, vocês estão fazendo campanhas onde a disputa de clique ali no bid é a mesma pessoa ali que está apertando play na campanha. Então, aí tem uma peculiaridade. Se for campanha mais de lead, por exemplo, clínica, aí é óbvio que você vai ter que evitar, talvez, no mesmo bairro, do mesmo posicionamento. Então, vamos lá. Clínica de odonto. Cara, pode ser que sejam duas no mesmo bairro, mas com posicionamentos ou com produtos ou com coisas diferentes. Aí, beleza. Às vezes, tem uma lá que é classe A, outra classe C. Uma, às vezes, é focada em, sei lá, um procedimento e a outra em outro. Então, beleza. Agora, se for duas coisas exatamente iguais, o mesmo bairro, que vai disputar o mesmo clique, a mesma palavra-chave e tudo mais, aí talvez não faça sentido. Mas, como eu falei, você tem ainda o resto do Brasil inteiro. E uma coisa que eu defendo muito é que, para uma agência ser bem-sucedida, primeiro que ela tem que cobrar mais caro, para poder ela ter lucratividade e poder escalar mais rápido. Então, não estou falando de contratos de R$500, R$1.000, estou falando de contratos acima de R$3, R$4, R$5.000. Para essa pequena agência, é um ticket bom. E ela não precisa ter 100 clientes. Ela pode ter 20, 30 clientes. Ela já vai ter uma agência extremamente lucrativa. 20, 30 clientes, cara, no mundo desse, no tamanho do Brasil, é gigante. Então, ela não precisa ficar ali. É difícil, né? Ela não precisa ficar ali, pô, no meu bairro, pegando concorrentes e tal. Ela não precisa. Então, é isso, cara. É muito mais abrir a visão de que você pode atender outros lugares. Cara, uma vez a gente conversou. A gente conversa, graças a Deus, com bastante gente. Vários empresários e tal. E eu falei para um cara, inclusive virou amigo meu depois disso. Eu falei assim, cara, vender não é o problema. Não é. Vender é a parte mais fácil. Não é que seja fácil. Mas, cara, não é o problema. O problema é a entrega. Como que... E aqui você entra, que é o tema de escalar, né, meu? É, então. Por isso que eu defendo você ter menos clientes, ter mais qualidade e menos quantidade. Não estou falando para ter dois clientes, não, tá? Sim. Mas, cara, fazendo conta de padaria aqui, você ter de 20 a 30 clientes com um ticket de 3, 4, 5 mil reais, você já atinge 100 mil reais de faturamento, que vai te sobrar ali um bom dinheiro no bolso. Então, não estou falando de agências grandes, estou falando de agências nesse perfil menor. Então, 20, 30 clientes, cara, é uma quantidade que você consegue entregar resultado. Você consegue atuar de uma forma que você entrega qualidade. Tem modelo de agências que cobra pouco e tem 100, 200 clientes? Tem, cara. Mas eu não acredito muito nesse modelo, porque é um modelo muito de focado em venda. O cara vende muito, mas é um modelo que a gente chama de balde furado, né? Entra muito cliente, dá churn depois de 3 meses e ele fica sempre repondo o cliente, substituindo os faturamentos. Eu não acredito muito nesse modelo. Uma pergunta, hoje, para até deixar mais palpável para a galera que está nos assistindo aí, você tem lá 20 clientes aí faturando mais ou menos 100 mil reais ali, na sua experiência, na sua expertise, por todas as pessoas que já passaram para você. Qual estrutura ideal que seria uma agência dessa? Quantos atendimentos, criação, tráfego, qual que seria a estrutura ideal aí? Pegando mais ou menos as referências que você tem até para o cara entender. Cara, vai variar de acordo com o nicho, cada nicho. A gente tem uma entrega diferente e tal, mas em geral, cara, a gente cria squads para atender mais ou menos 15 a 20 clientes. Legal. Esses squads geralmente têm um CS, que é um atendimento, né? Esse CS, ele faz a gestão ali do cliente, do atendimento dele e também das tarefas da equipe. A equipe, geralmente, um gestor de tráfego. Aí depende das entregas, por exemplo. Nesse ticket aí, eu falo para não ter social media. Se for ter social media, é um ticket maior, mas gestor de tráfego, às vezes um designer. Enfim, tem que entender as entregas. Mas, normalmente, um squad de 3, 4 profissionais, incluindo a CS, já resolve. Isso para atender de 15 a 20 clientes. Isso funciona se for nichado, porque se não for nichado, aí 15 a 20 clientes já fica muita coisa. Porque o gestor de tráfego, por exemplo, ele tem que ficar inventando estratégia toda hora. Nesse nosso modelo, ele só replica o que já funciona. E a entrega, principalmente, é performance daí. Muito baseado em performance. E aí, assim, também uma coisa que eu sinto que hoje, o tráfego sozinho não é o que funciona. Ele é parte de um todo. Então, por exemplo, você hoje, quando você vai pensar em tráfego, você precisa de conteúdo, você precisa de estratégia, você precisa de... Cara, você precisa de vários elementos ali. Você precisa pensar na oferta. Quando eu falo oferta, é, por exemplo, qual que é o produto, qual que é o pacote. Você precisa pensar o que você vai ofertar para o cliente. Então, eu estimulo muito o dono da agência, o gestor de tráfego, a pensar mais além do tráfego. Por exemplo, negócios locais. Precisam de Google Meu Negócio. Se for uma clínica médica, você precisa pensar em estar no doctorália. Se for um restaurante, precisa estar no iFood, precisa ajudar o cara. Por exemplo, minha agência hoje, a gente se especializou em iFood, porque a gente entende que é um canal importante de venda para restaurante. Então, eu não entrego só tráfego, eu entrego também venda no iFood para o cara. Sim, toda a configuração. Claro, eu faço campanha para ele, para o iFood, mas dentro do iFood a gente também faz a gestão da loja dele, por exemplo. Ah, você colocou um produto a mais. É, entendeu? Então, você... Porque, cara, não é mais só o tráfego. Precisa entender o cardápio digital dele. Se está performando, se é bom, se não é. Se tem foto, se não tem. É, até o cardápio físico dele. Se está bom, se não está. A gente tem que ajudar em outras coisas. Então, não adianta só fazer o tráfego. É que eu digo assim, o meu sócio Gui, ele fala que é como se fosse um músico de uma nota só. Você não consegue fazer uma música com uma nota só. Você tem que ter outros elementos ali para fazer o negócio acontecer, né? Então, o Jobim fez, mas ela tem mais não. Não é só uma nota. Cara, sensacional. E aí também, Rodrigo, a gente pode falar do nicho de mercado, né, cara? Que é bem interessante. A gente é super afavorável a isso. Cara, vai mudar o seu jogo se você fizer essa parada. De verdade, né? E também nichar a entrega, né? Sim. Tipo, especializar num tipo de business ali, né, cara? Seja SEO, seja performance. O que você acha disso? Cara, eu acho que pode funcionar também, mas eu acho que tem limitações. E aquilo que eu falei, não acho que só isso resolve na maioria das vezes. Então, vou dar exemplos aqui na prática. Se você tem um supermercado, você vai contratar só o SEO? Só isso vai ser o que ele precisa? Provavelmente não. Ah, vai contratar só o videomaker? Só o tráfego? Só o social media? Não. São vários elementos. Por isso que eu falo. Cada nicho, você vai ter que entender. Alguns vão ter que fazer inbound, outros vão ter que fazer outbound. Então, é uma coisa até que eu sugiro que meus mentorados façam. Clínica médica. Por exemplo, que você precisa captar lead. Qual que é o grande problema que acontece? O marketing entrega os leads e o cara diz que não converte. Exatamente. É aquela briga do comercial com o marketing. O que eu sugiro para os meus mentorados? Pô, cara, atua no monitoramento desse atendimento. Você pode criar scripts. Você pode, por exemplo, fazer um treinamento comercial lá para a secretária. Porque geralmente a pessoa não é nem treinada para ser uma vendedora, uma SDR ali. Ela só simplesmente recebe ali e fala bom dia, bom dia. Aí não dá aquela continuidade na conversa. Então, cara, tem script. Tem continuidade ali no treinamento para essa pessoa. Pode fazer um monitoramento como se fosse uma auditoria semanal de como está sendo feito esse atendimento, se está bom ou se não está. Não estou falando para a agência atender, fazer um atendimento. Então, assim, é um serviço extra que ele pode agregar, que não é difícil, que agrega muito valor. Ele vai poder depois argumentar, pô, está dando certo ou não está, o meu trabalho, como marketing. Porque ele não pode depois botar a culpa que foi a pessoa que não converteu. É, total. Então, tem algum serviço que eu entendo, que por isso que eu falei de negócio de nichar, né? Quando você entende ali, pô, eu entendo de clínica médica, eu sei que isso é uma dor, eu sei que isso é uma dificuldade, então eu posso adicionar aquele serviço. Legal. O Google Meu Negócio para esse tipo de negócio, cara, tem muita importância, por exemplo. Super. É uma base de decisão muito forte. Porque, cara, hoje as pessoas olham ali, pô, qual que é a avaliação? E o Google Meu Negócio, da maioria das empresas, está jogado. Tá. É um serviço muito fácil de executar, cara. E aí, não só a parte de avaliação, mas também você ranquear melhor as palavras-chave no orgânico. E não só isso também, né? Você pode fazer várias ações em relação ao Google Meu Negócio, né? Você pode, desde o cara, por exemplo, foi lá, o cara mandar depois um pós-venda, atrelando o Google Meu Negócio. Pedir avaliação, sim. Você pode fazer uma promoção atrelando o Google Meu Negócio. Ele tem uma força e agora o Google Meu Negócio, ele virou Maps, né? Não sei se você já está ciente disso, ele está fazendo essa fusão. Não, ele não existe mais lá naquele formato Google Meu Negócio. Eu achei que foi uma coisa errada do Google, mas enfim, a opinião própria é pessoal, que está juntando tudo no Google Maps. Então, você vai buscar no Google, endereço, a primeira coisa que aparece e já está tudo ali. E hoje eu vi, cara, no Waze, essa semana, já está aparecendo lá o símbolozinho lá do Google Maps, do Google Meu Negócio, com a nota e a avaliação do é que você está indo. Ou seja... Já está tudo integrado. Muitas vezes, cara, as pessoas deixam de ir nos estabelecimentos por causa da nota. Exatamente. E o dono do negócio, ele não sabe que ele está perdendo cliente. Exatamente. Então, se a nota está 3.9, meu amigo, você está perdendo cliente com certeza absoluta. Legal. Rodrigo, aproveitando aí a sua sabedoria, cara, até você deu o exemplo de clínica, acho que ficou bem claro para a nossa audiência que está nos assistindo, né? A gente pegou esse nicho aí para a gente falar. Mas o que você indica, por exemplo, assim, né? Então, por exemplo, o cara nichou, beleza. Aí o cara acertou os processos lá, que nem você deu a ideia, cada vez mais ali. E aí, quais os produtos? Você fala, por exemplo, assim, para a empresa, ó, estrutura aqui em produto, então. Porque vender serviço, quando você produtiza, ele é muito mais fácil de vender. Então, assim, até que nem você falou, pô, vou agregar um serviço aqui, só que isso não está no teu pacote. Como que você... Boa pergunta. Legal. Se a gente vende serviço, a gente também não consegue se diferenciar, porque você fica comparável. Então, o cara lá que vai contratar, o dono da clínica, né? Ele vai contratar a gestão de tráfego. Aí ele olha lá a proposta A e a proposta B. Aí essa aqui é 500, essa aqui é 1.000. Para ele é tipo banana, é tudo igual. Então, ele vai nadir 500 pelo preço. Então, como é que é uma forma da gente se diferenciar? É criar método. Então, vender muito mais uma aplicação de um método e vender resultado. Então, por exemplo, você pode vender, ah, vou te, sei lá, vou te gerar 50 leads por dia na sua clínica, vou gerar 50 atendimentos, não sei. Tem que pensar no que faz sentido para aquele nicho. Então, você está vendendo um resultado e qual que é a entrega? É a aplicação de um método. E essa aplicação de um método, ela deriva em serviços. Então, você não está mais vendendo serviços lá. Porque não interessa muito se você for fazer um post, dois posts, se é Google Ads ou Meta Ads. Você tem um pacote de entregas que vai gerar aquele resultado. Então, dessa forma, você consegue se diferenciar. Ficou claro, assim, ou está confortável? Acho que está certo. Porque dessa forma, cara, a gente não fica mais naquele negócio assim, ah, estou comparando serviços, ah, é cinco posts. Tanto que eu falo para os meus mentorados, para nem ficar listando as entregas mesmo ali. Para o cara não ficar naquele, ah, isso aqui tem um sobrinho que faz. Tira isso daqui da sua proposta. Então, eu falo para eles, cara, terem uma proposta, tem que ser um pacote único. Também não gosto muito de ficar, ah, tem essa opção, tem essa, tem essa. Porque tem aquele negócio da escolha, né? Quando você dá muita opção para o cara, o cara trava e não consegue escolher. Então, eu sinto que isso funciona bem. Legal. Mas aí, dentro desse método, pegando o exemplo seu, o cara colocou lá o método Eberi Jairo do atendimento lá. E aí... É um bom método, né? E aí, por exemplo, que nem você falou, você deu um exemplo muito legal, né? Daí, por exemplo, você chegou lá, a briga é eterna, né? Tipo, meu, estou te trazendo lead, mas não está vendendo. E aí, eu vou ter que colocar esse serviço, eu vou ter que colocar. Mas vamos supor que esse serviço, ele não esteja ali no meu preço, no meu... Então, é isso que eu sugiro, ele já embutei isso. Que é o pilar, o método dele é baseado em alguns pilares. Então, tem, sei lá, o pilar de tráfego, aí tem o pilar de atendimento. Então, eu sugiro ele já fazer uma entrega completa. Inclusive, é mais fácil para você replicar. Então, você já tem ali um método, você já tem ali um pacote de serviço... Entendi. ...que vai ser o mesmo para todos. E vai ser... É claro que cada negócio tem suas nuances, suas características, né? Então, às vezes, uma clínica mais premium, você vai ter uma... Aí é conteúdo, mais ou menos, que você vai... Sim. Ou, às vezes, a oferta é diferente. Mas a entrega, no final das contas... Cara, na minha agência lá, por exemplo, eu tenho um método, né? Chama o método Scope. Aí tem os pilares de segmentação, conteúdo, posicionamento, oferta e estratégia. Esses são os pilares do meu método. E aí, isso desmembra em alguns entregáveis, em alguns serviços. Cara, esse método é o mesmo se eu tiver um restaurante premium, chique... Sim. E uma carrocinha de cachorro-quente. O método é o mesmo. Claro que você vai ter as nuances de produto, de conteúdo. Mas, no final das contas, funciona igual. Então, eu consigo replicar. O segredo do negócio, então, para quem quer escalar uma agência, para deixar mais fácil, para no processo ficar mais fácil. Então, na verdade, se eu entendi, a gente faz um método. Nesse método, o cara já tem um modelo validado ali. Dentro desse método, para o nicho que ele quer atender. E aí, desse método, ele já escalou, ele já treinou a equipe, a equipe já está aplicada. Então, assim, se um cliente chegar lá, é isso aqui que eu vou te entregar. Ah, mas eu quero aquilo. Aquilo eu não faço. É, não é. Tchau, Brau. É isso. E aí, o cara, ele tira todas as arestas, o que pode entrar de errado ali, e ele canaliza naquele segmento e abre para o Brasil inteiro. Animal, cara. Rodrigão, dentro dos seus... A gente fez bastante mentoria já também, é um produto que a gente deixou até um pouco de lado por causa da correria dos dias, né? Mas na sua experiência aí, cara, atuando fortemente nisso aí, qual que é o principal erro que você vê na galera que chega em você, cara? Cara, são muitos. Mas a maioria... Os principais erros. Ela não tem... Tá. Como que o negócio dela vai funcionar? Então, essas coisas que a gente está falando aqui de posicionamento, de nichar, de ter um método, de ter um modelo de precificação, de cobrar um pouquinho mais caro. Então, isso daí tudo, se você empacotar isso, é um modelo de negócio. Então, ela chega perdida. Ela não tem isso. Que nem eu falei, o cara vai pegando um cliente, vai tendo outro e tal. Ah, peguei aqui um cliente de 500 reais, peguei outro ali de mil. Ela vai indo. Vai sobrevivendo. Ela não planeja, ela não estrutura o negócio dela. Ela não tem um modelo de negócio. Só que esse é um problema que ela não sabe que ela tem. O problema, de fato, ali que ela chega é, pô, estou tendo um cliente... Muito cliente está saindo. Não estou conseguindo dar resultado. Minha operação está pegando fogo. É o que eu mais escuto lá. Minha operação está pegando fogo. Já ouviu falar nisso? Então, cara, essa é a dor que ele tem lá na ponta. Aí, quando a gente vai ver, tem que dar três passos para trás. Por quê? O cara está prospectando um cliente que, muitas vezes, não é um cliente bom para ele. Quando eu falo de cobrar mais caro, cliente de três, quatro, cinco mil reais, dez mil reais, que seja... Hoje, a gente tem clientes que pagam bem mais, mas esse cara que está começando ali, que está faturando dez, vinte mil reais, ele tem esses clientes que pagam menos ali. Então, três, quatro mil é o mínimo que ele tem que cobrar. Só que qual é a empresa que vai pagar isso? Não é a padaria ali do vizinho que fatura 30 mil reais por mês. Não vai. Então, muitas vezes, ele está prospectando um cara que fatura 30 mil, cobra lá mil dele, e esse cara não vai ficar muito tempo, porque ele está com a corda no pescoço. Então, o problema, às vezes, operacional dele está, às vezes, lá no ICP dele, porque ele está prospectando um cliente que está faturando pouco, ou que está com a corda no pescoço. Então, eu ajudo o cara também a mapear isso. Qual é o ICP dele? Porque dentro do nicho, ele não vai atender todas as empresas daquele nicho. Legal. Então, hoje, lá na nossa agência, por exemplo, a gente é focado em restaurantes, mas hoje a gente atende restaurantes a partir de 500 mil reais por mês, menos que isso, para a gente, hoje, não faz sentido. De faturamento, né? É. Tá. Só para a galera entender aí, você que está ouvindo na academia, fazendo uma série de abdominal, o ICP é o perfil do seu cliente ideal, tá? Isso é muito importante, cara. Você mapear onde esse cara, enfim, de localização, o consumo do cara, dores desse cara, todas as suas campanhas vão ficar mais fáceis depois aí, né? E uma coisa que a gente fala muito é a questão do faturamento, assim. Quanto que esse cliente, quanto essa empresa está faturando? Porque, cara, se ele não fatura muito, não adianta, ele vai datando, ele vai dar dor de cabeça. Esse cliente que fatura pouco, cara, ele exige muito da agência. Ah, super. Ele quer que você faça tudo. Ele quer que você faça tudo, não tem direito para tráfego. Ele delega o sucesso da empresa. Ah, toma aqui 500 reais. Bicho, eu não consigo dar resultado, cara, não tem como. Outra coisa também, Rodrigo, está em uma sessão de terapia aqui com o Rodrigão, né? A gente identifica bastante com o que você está falando aí. Nos Estados Unidos, eu vejo bastante isso acontecer. Até eu vi uma vez, mostrei para o Weber, achei super interessante. Uma agência, sabe aquela, nem sei se existe no Instagram, mas que era um emoji e você arrastava. Acho que no Instagram tirou, né? Existe ainda? Que era tipo um... Nos stories, né? Isso, é, nos stories. Eles deixavam no destaque, então era assim, contract us, né? Tipo, contrate a gente, tal, tal, tal. E aí estava lá, cara, essa estava no story ali. E aí tinha o emoji com o nível de investimento de marketing que ele queria fazer, cara. Era o primeiro. Então ele criou um funil lá dentro do próprio Instagram. Ah, entendi, ele faz uma pesquisa, né? Isso, ele colocava lá, por exemplo, assim... Qual que é o seu faturamento? É, ele colocava o de investimento em marketing direto. Quanto você quer investir em marketing? Se a empresa quer investir? Mil dólares? Dois mil dólares? Tal, tal, tal. É, o de mil talvez eles nem... Isso, cara. E eu acho, cara, que a gente, principalmente você nesse papel de mentor aí, divulgando essa dinâmica, a gente conversa bastante com as agências também. Cara, o mercado... Eu quero comprar um carro. Porra, a primeira coisa que o vendedor vai me falar assim, cara, você quer gastar quanto? Né? Porque se eu, porra, quero comprar uma Ferrari, mas estou com 100 mil aqui. Não dá, né, amigo? Então, assim... E no mercado de agências como um todo, parece que há um pudor, cara. De falar assim, cara, você quer investir quanto em marketing, meu? Seja tanto para agência, tanto para comprar mídia. Ah, então, não posso falar porque, veja bem... Cara, isso muda tudo. Cara, mas a gente tem a galera lá de perguntar logo o faturamento. Quanto é que você fatura? Cara, porque é bicho, você sabe se ele vai ter dinheiro ou não para faturar. Exato. Mas o investimento de marketing está diretamente atrelado ao faturamento. Você tem um KPI mais ou menos médio assim? Tipo, uma empresa que fatura meio milhão, investe mais ou menos X mil? Tem sempre as exceções, mas em média, a empresa vai aguentar pagar de 2% a 5% do faturamento dela em marketing. E aí, quando eu falo em marketing, a gente está falando de time interno, de tráfego, de agência, de tudo. Ela não vai passar muito disso. É claro que sempre tem as exceções. Tem uma empresa que, às vezes, está no momento mais escala, está botando 10%, 20% lá de marketing, não sei. Mas de 2% a 5%. Sendo que, se é mais próximo de 2%, é mais fácil dela fechar contigo. Se o valor total do investimento é mais próximo dos 2%. Então, se uma empresa fatura, sei lá, um milhão por mês, ela tem 20 mil ali de marketing. É mais suave para ela do que os 50 mil, concorda? Sim, com certeza. Bem legal, cara. Já é um ponto para a galera... Já é uma boa referência. E vai demonstrar profissionalismo da agência, né? Total. Porque não adianta, cara, empurrar um contrato de 3 mil para uma empresa que fatura 30, 40 mil. Não tem como, cara. Machuco, cara. Machuco, cara. Rodrigo, um pouco mais filosófico agora aqui. Perguntas importantes, filosóficas, cara. Como que você, na questão da mentoria e tal, a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade com a palavra não, né? Então, tipo, é difícil falar o não. Como que você mentora a galera? Isso realmente acontece? Realmente o pessoal tem medo? Porque se você pegar, o cara está no modo sobrevivência ali, né? Então, todo cliente é importante. Então, eu queria que você falasse duas vertentes. Um, realmente o não é muito difícil mesmo para o pessoal falar. E a importância de você falar não, sabe? Então, acho que é atrelado. Cara, excelente pergunta. É dificílimo falar não para quem está nesse momento mais de início da agência, porque o cara está recusando dinheiro ali. É. Nói. É dificílimo. E eu já passei por isso, cara. Eu já recusei contratos de 20, 30 mil reais por mês porque não era do meu nicho. Legal. Então, eu já senti essa dor de falar não para um contrato. Cara, mas se você começa a pegar um contrato aqui de uma empresa que não é do seu nicho, outra ali, outra ali, você acaba de novo voltando para esse taca zero. Exatamente. Então, assim, é dificílimo. Isso não se discute, né? Mas eu tenho... Cara, a minha direção lá é para o cara manter firme. Legal. Mas, óbvio, quando o cara está ali no momento mais inicial, o que eu sugiro para ele, tá? Se ele não consegue, às vezes, já ir para um ticket de 5 mil, o cara que começa com um ticket de 2, 3 mil. Se ele não consegue na clínica lá que fatura, vamos supor, o cara é nichado em clínicas médicas, né? Se ele não consegue ainda atingir de 500 mil por mês, vai na de 100 mil, 150. Começa dentro do seu nicho pegando clientes menores, com tickets um pouquinho menores, em vez de abrir para outros nichos. Porque, cara, a prospecção, principalmente para esse cara menor, a prospecção ativa funciona muito bem. Então, ele também tem que ir atrás dos clientes que ele quer atender. Legal. Não ficar só esperando ali, né? Não dá, porque aí... Porque esse cliente de outros nichos, eles vão chegando. Mas se você tem uma prospecção em que você vai atrás dos clientes que você quer atender, você passa a não ficar na dependência dessas indicações ou desses clientes que estão chegando ali, entendeu? E que dica que você daria para falar o não para o amigo? Porque, geralmente... Ah, falar não é dificílimo. Falar o não para o amigo ainda. O amigo que bate lá, viu? Você não consegue, viu? Eu vou falar, eu tenho essa dificuldade até hoje. Falar não é dificílimo, cara. Como que você fala não, né? O cara bate lá na tua porta e fala, viu? Eu estou... Meu filho aqui, vai ser não sei o que lá. Você não me ajuda ele? Essa semana, teve um cliente meu, que é dono de uma rede grande lá de Brasília, de restaurantes, e eu atendo ele. Aí, ele abriu... O sócio dele abriu uma academia. Academia top lá em Brasília. Aí, ele falou, pô, eu quero que você faça também. Eu falei, cara, eu não posso. Ele, poxa, mas eu queria que fosse você. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o Indiquei, um mentorado meu, que é especializado em marketing para academia. Então, assim, eu não deixo o cara na mão. Eu indico alguém para ele, que eu espero que atenda melhor do que eu, né? Porque o cara vai entender de academia. Pô, eu vendo comida, restaurante, tipo assim, é outra coisa, cara. E indicar também tem uma responsabilidade. Tem, cara, é dificílimo. É dificílimo, né? É dificílimo. Legal, cara. Rodrigo, dentro da sua metodologia ali, né, cara? Você aborda todo... Até para falar um pouco para a galera. Você aborda a agência como um todo, a área financeira, a operação, captação de clientes. Conta um pouquinho do seu trabalho aí. Cara, a gente criou esse método que a gente chama de método ultra, né? Que tem cinco pilares. Então, a gente trabalha posicionamento, a questão de clientes, a parte de operação. A gente defende muito ter uma equipe enxuta, né? E depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E a parte de, cara, retenção de clientes. Porque a agência que não trabalha na parte da retenção, que ela não entende o que faz o cliente ficar mais tempo com ela, ela acaba, aquilo que eu falei mais cedo, né? Substituindo faturamento. Sai cliente, entra cliente. Ela não consegue sair desse... Às vezes ela bate num teto. É muito comum as agências chegarem lá e falarem, não, eu estou batendo aqui num teto de 20 mil, 30 mil. Isso é normal. Porque ela está sempre nessa de sai cliente, entra cliente. Então, são esses pilares. E uma coisa sempre está amarrada à outra. Porque, por exemplo, posicionamento. A gente fala, não adianta o cara não estar posicionado, ele tem que estar posicionado. Não adianta o cara só dar resultado. Ele tem que também, no pilar de LTV, de retenção, muitas vezes o cliente fica muito mais pelo relacionamento. Ele tem estratégias que você tem que atuar, que você tem que fazer ali para poder manter o cliente, do que só o resultado. Não adianta só dar resultado para o cliente. Você tem que mostrar para ele o resultado. Você tem que meio que esfregar na cara. Depois de alguns meses... Esfregue na cara do cliente. Depois de alguns meses, o cliente esquece. Então, a gente tem que ter o seguinte, tem que ter um gráfico mostrando, uma planilha mostrando, pô, você estava aqui, agora você está aqui. Vai evoluir. O relacionamento dia a dia ali, não pode deixar o cara ali sem responder no WhatsApp. Então, tem várias coisinhas, cara. Outra coisa, depois de seis meses, por exemplo, que o cliente está contigo, você tem que dar a visão para ele de que você é capaz de levar ele para um próximo nível, nos próximos seis meses. Você não vai falar assim, cara, essa agência aqui está legal, mas vou procurar coisas novas, preciso dar uma mexida. Porque ele não enxerga que você pode ser a própria agência, pode ser a que vai manter ali. Então, assim, são vários pilares que a gente trabalha ali. Então, dentro disso a gente falou de operação, de posicionamento, aí dentro de operação tem a parte do financeiro, tem a parte de equipe. Então, são vários pilares para poder criar uma agência com gestão. Eu vou surfar a sua pergunta, que você falou, você levantou uma bola aí, que você falou assim, cara, depois de seis meses a gente tem que provocar o cara para levar o cara a fazer essa análise aí. Você é um cara de negócio, de business. Para você é 100% fácil olhar isso e tal, tal, tal. Só que aí tem o Joãozinho lá, que é o atendimento. E não é você que vai falar com o cara. Como você treinar também essa equipe, isso faz parte da metodologia, já fica meio que um processo. Até porque, às vezes, quando o cara está no jogo, o dono está ali naquele começo, fica fácil o relacionamento. É de empresário para empresário. Mas como que faz essa migração, sabe? Tipo, agora é o meu colaborador, é o cara que está aqui, ele está treinado, ele chegou lá. Cara, eu pergunto. Cara, primeiro, quando você está nichado, é mais fácil você conseguir enxergar isso e treinar a equipe. Lá na nossa agência, a gente tem tido treinamentos com frequência para justamente eu passar um pouco do meu conhecimento para a equipe. Então, isso é necessário. Primeira coisa. Segunda coisa, às vezes, cara, eu não estou falando, às vezes, de uma coisa muito avançada. Às vezes, são coisas pequenas, pequenas estratégias que você vai mostrar para o cliente que vai ter que fazer. Então, você pode já ter meio que uma, eu chamo de pool. Como se fosse uma caixa de ferramentas ali, de estratégias. Que, cara, no final das contas, de verdade, o que vai dar resultado para o cliente, geralmente, é o feijão com arroz bem feito. Então, às vezes, você tem que fazer o beabá. Quando o cliente chega lá, não, eu quero fazer YouTube, eu quero fazer TikTok, eu falo, amigão, você não está fazendo nem Instagram, que é o Google, sacou? Então, assim, vamos fazer o feijão com arroz. Então, às vezes, essa nova estratégia não é... Mandar um comentário para a Marte, é o Google Meu Negócio, por exemplo. Às vezes, é, o Google Meu Negócio, eu já sugiro o cara já fazer desde o início. Mas, às vezes, cara, agora vamos para o, sei lá, para o TikTok. Cara, são coisas pequenas, assim, mas você precisa mostrar para o cara que existe, sabe, um novo passo. Sim. Então, na verdade, não tem uma coisa assim, cara, vamos fazer aqui a nova. Sim, fica muito fora. É. Legal. Você falou também do TikTok, só para surfar a onda. O TikTok, cara, ele é uma parada que ele é... Eu acredito aí, eu queria dividir essa opinião, porque no meu ponto de vista, o TikTok é muito difícil. Eu vou te explicar porque eu vou entrar no seu nicho, aí você vê se eu estou falando certo ou não. Porque, por exemplo, é comida. Cara, se eu vou fazer um vídeo no TikTok, se eu fazer um vídeo muito elaborado, é ficar lindo, bonito, mas no TikTok não funciona. Tem que ser mais amador, né? Se eu faço um vídeo mais amador, eu tenho que ter alguém que vai ali, vai fazer, vai filmar, vai falar, de repente, colocar uma locução, fazer uma gracinha, ou, de repente, a própria pessoa fazendo um review, eu vou precisar de uma pessoa, vou precisar de um UGC, né? Para quem não sabe, é um usuário ali gravando vídeo, criando conteúdo ali para a marca. Só que, por exemplo, eu não tenho como também absorver isso dentro do meu contrato, porque não tem como, né, cara? Conteúdo, o cara lá... E aí fica também aquela guerra. Meu, mas você tem que me dar o conteúdo, aí o cara não dá o conteúdo. Aí isso acontece. Como é que resolve essa... Cara, boa pergunta também. É, só pergunta fácil. Só pergunta boa, cara. As perguntas estão boas, as perguntas estão boas. Cara, olha só. Eu vou falar de restaurantes, que é a minha praia. Isso, é um restaurante. É, um restaurante. Porque, cara, cada nicho tem um tipo de conteúdo, tá? O que eu falo para o cliente? Um só tipo de conteúdo não é suficiente. Então, vamos lá. Não adianta eu só fazer aquele vídeo mega produzido que você falou aí, do videomaker lá e tal. É, chato. Eu tenho que ter esse tipo de conteúdo também. Eu tenho que ter, cara, influenciador. Sim. Aí eu não estou falando... Aí tem dois tipos de influenciador. Tem o grandão e tem o pequenininho. Eu prefiro o pequenininho, porque esse cara vai fazer o GC para mim. Vai fazer o conteúdo que ele vai lá, vai narrar, vai passar pela experiência, vai comer e vai narrar. Vai falar, pô, fio lá e tal, tal. Esse, por exemplo, para TikTok funciona bem. Para Instagram, a gente tem que ter um mix de vários conteúdos. Você tem que ter uma foto profissional, você tem que ter um videomaker profissional. Isso, exatamente. Você tem que ter esse conteúdo mais amador. O que eu sugiro também? Que os restaurantes, dependendo do faturamento, se ele já estiver num momento mais avançado, às vezes ele tem uma pessoa lá com o celular na mão mesmo, cara. Porque aí é um conteúdo mais real, mais do dia a dia. Então, nunca é um tipo de conteúdo só. Você tem que ter um mix, um pool. Então, assim, por TikTok, cara, tem que ser esse conteúdo mais... Então, a gente usa muito influenciador pequeno. Legal. Porque esse influenciador pequeno, muitas vezes ele se sente muito honrado pelo convite. Qual que é o custo disso? Geralmente, só a permuta, só ali o consumo. Só o brato, né? É, só o consumo ali, você dá 200 reais ali, vai consumir uma coisa, beber e tal. E, cara, é um conteúdo muito bom para a gente, que sai barato e você consegue fazer no volume. Então, o que eu fiz lá em Brasília, tá? Eu tenho essa parceira em algumas cidades, mas em Brasília eu tenho um parceiro lá que é especialista em influenciadores. Porque eu não sou especialista em influenciador. Então, eu pago para ela um valor por visita que ela consegue intermediar com os influenciadores, porque ela tem lá um pool de influenciadores que ela já conhece. Aí eu falo, olha, eu tenho esse cliente aqui que tem esse perfil, perfil mais prêmio. Ela vai ter que procurar uma influenciadora com aquele perfil e tal. Então, ela faz essa... Essa junção. Essa junção. Legal. E eu pago o valor para ela por esse serviço. A influenciadora, ela não é paga, porque é uma micro influenciadora. Às vezes ela tem lá, sei lá, 2, 3, 5 mil, 10 mil. Mas o nicho é... Mas o nicho é... É uma relevância. Mas o que eu quero, na verdade, não é a audiência dela. O que eu quero é o conteúdo dela. Eu quero é o produto que ela vai me criar ali, porque é um vídeo para mim, cara. É uma prova social muito forte, né? É isso. Legal, Rodrigão. Porra, sensacional. Antes de ir para o nosso momento, o Dominus, cara, eu tenho uma pergunta para você mais voltado à própria operação, assim. A gente tem visto algumas agências, né, cara? Inclusive, tivemos um feedback esses dias aí de um rapaz que começou a assinar o 21 Live. E sem merchan aqui, tá? Mas só para... Quero saber a sua opinião. Ele vendia um pacote, ele entregava muito e ele não conseguia mensurar, ele não conseguia saber, tipo, cara, o que eu tenho de entrega, de volume de horas dentro da agência? Ele falou assim, cara, eu vou ter que já reajustar quase todos os meus contratos. Qual que é a dica que você dá para o cara organizar isso, cara? Cara, quando chega lá um mentorado que está com uma entrega muito grande, geralmente eu peço para ele eliminar, tirar coisas. E aí, o que ele precisa eliminar? Vamos lá. É aquilo que eu falei mais cedo. Cada nicho vai ter um tipo de método, um tipo de entrega, tá? Qual que é o 80-20 que vai fazer essa empresa ter resultado? Qual que é o principal? O que vai fazer ela ter mais resultado com menos esforço? Porque às vezes, eu vou dar um exemplo aqui na prática, não é o social media muitas vezes que vai dar resultado. Porque hoje o Instagram, por exemplo, vamos falar de Instagram, né? O Instagram hoje tem um alcance muito baixo no orgânico. Então, não adianta ficar postando coisa lá. Então, às vezes, tira essa entrega. Então, assim, qual que é o serviço mínimo que ele vai precisar fazer para poder gerar resultado? Então, muitas vezes, essa entrega muito grande, ele fez por quê? Para poder aumentar a ticket. Então, ele bota uma entrega muito grande para poder falar, pô... Às vezes, o próprio cliente chega pedindo também, né? Eu quero um post por dia. É isso, exatamente isso. Que cliente que nunca pediu um post por dia? E, na verdade, não vai ser isso. É, aí você fala, pô, um post por dia. Que vai gerar resultado de venda. De venda ali não vai ser, cara. Sai da minha vida. Então, eu oriento nesse sentido, cara. Reduz a sua entrega, aumenta seu ticket e para de vender serviço, porque senão o cara fica nessa briga de preço. Vende metodologia. Muito bom, Jair. Uma aula. Aula mesmo. E aí, Rai, vamos para cima ou não? Chegou o grande momento. Você estava preparado para esse momento? Com fome. Ó o momento Domino's. Ó o cheirinho. Esse aqui. E o cheirinho nem é do Palmeiras. E você que está ouvindo ou assistindo pode ter essa pizza na sua casa, basta acessar o aplicativo da Domino's ou o site da Domino's, PCM30, com 30% de desconto para sobrar aquela graninha para a Coca-Cola e para o... Choupinho. Para o choupinho. Para o choupinho. Para o choupinho. Para o choupinho. Show. Muito bom. Rodrigão, isso aqui é uma espécie de Raul Gil aí do podcast brasileiro, onde a gente vai falar alguma... Para não falar nomes, a gente vai falar avatares. E se você divide a pizza ou não, certo? Eu vou começar já. Eu quero começar com tudo. Rodrigão, eu vou começar com aquele avatar, que é aquele empresário, que ele chega, ele conversa com você e aí você explica, e aí você fala, e aí você fala, e aí você explica, e aí ele fala no final assim, Rodrigão, gostei, mas eu quero um post por dia. Você divide uma pizza com esse cara, sim ou não? Não, eu como a pizza sozinho. Esse cara aí, cara, a gente tem que vender resultado, não tem jeito, cara. Legal. Cara, agora é o seguinte, aquele dono de agência que contratou a sua mentoria, certo? E aí você vê que o cara não faz nada do seu método, e aí você começa a falar, cara, vamos ajustar a sua proposta, vamos ajustar o seu speech na negociação comercial, vamos dar uma olhada no seu contrato. E aí você fala assim, mas isso eu já faço, mas isso eu já faço. Mas aí você sabe que ele não faz, cara. Como é que você faz? Divide essa pizza, ou você divide só para falar assim, porra! É isso, eu acho que eu dividiria, porque primeiro, ele me pagou para estar na mentoria, eu preciso falar a real para ele, então eu não vou comer a pizza sozinho, né? Então eu dividiria a pizza com ele, mas tentaria ajudar ele, pedindo para ele me mostrar o que ele está fazendo. Porque tem muito isso, ah, estou fazendo, estou fazendo, me mostra. É. Porque às vezes ele está até fazendo, mas está fazendo errado, cara. É muito doido. Às vezes é uma, por exemplo, abordagem. Às vezes o cara está abordando de um jeito que, cara, faz um ajustezinho e conecta mais. Legal. Total. Então eu dividiria a pizza com ele. Maravilhoso. Rodrigão, para fechar esse quadro maravilhoso que o Brasil tanto ama, um empresário. Um empresário, né? Um empresário, né? Que gostaria, né? Que você gostaria de dividir uma pizza, quem se tem um avatar ou um nome, de repente, que você gostaria? Um só? Pode ser um só, nesse momento aqui que a audiência... Você está com mais nomes na cabeça aí? Cara, eu penso sempre nos meus sócios, assim, são empresários que eu admiro, né? Que, cara, tem o Érico Rocha, o Leandro Ladeira e o Gui Cardoso, que são meus sócios, e que, cara, sem eles eu não estaria aqui. Então, assim, eu acho que eu dividiria a pizza com eles. Boa, 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 boa. É o cara que mudou a palavra. Mudou o jogo. Não, ele mudou. Absurdamente. Sabe o que eu admiro no Érico Rocha? Inclusive, manda esse recado para ele. O estômago que ele teve no começo. Nossa Senhora. Cara, eu lembro, eu fui das primeiras turmas lá dele, né? E naquela época, cara, ele era tido como um charlatão. Ele era, sim. Você se lembra? Sim, pô. Porque ele ainda não tinha aqueles resultados. Hoje, cara, todo mundo sabe que é comprovadamente. O cara é muito foda. Todo marketing digital do Brasil derivou dele. Exatamente, cara. E esse lance da porrada que ele levava no começo, até hoje é um pouco, né? Hoje menos, mas na época do começo... Mas ele é muito esclenado, cara. A consistência dele. Olhou lá, claro, desbugalhado. Não, e ele tinha época que ele, quando ele soltava o coisa, você abria a geladeira, era ele, você apertava o micro-ondas, era ele. E assim, cara... Gigante, meu. E essa parada do estômago dele também, né? Pra quem acompanhou ele lá, né? Tipo, ele começa lá cedinho, em 2011, 2012, vem crescendo, tal, tal. Eu faço curso dele, acho que em 2015, 2016, se não me engano. E aí ele vem crescendo, tal, tal, tal. Então, cara, você vê que o cara tem uma evolução e o impacto na vida das pessoas, sabe? Acho que, assim, dificilmente hoje quem tá num contato com ele lá. O jogo dele, cara, é assim, é absurdo. Ele tá num momento que ele não para de crescer, né? A gente tá lá próximo, a gente faz parte do Mastermind dele, os maiores estão com ele. Legal. Todo mundo ainda admira ele, ainda sabe. Cara, ele é impressionante. E todo mundo hoje no mercado faz lançamento, né? Os grandes todos fazem. Então, quer dizer, vieram dele. Sim, exatamente. Na verdade, eu quero até acrescentar duas coisas. É Celeste do Estômago e ele, apesar de você abrir, né? Quando ele tá fazendo lançamento, você abre o freezer, tá lá, o vídeo dele. Mas ele é muito reservado, né, cara? Muito, muito. Cara, ele é o cara... Como a gente convive assim, eu fico vendo, cara, ele é 100% reservado. Ele sai muito pouco. Sim. Ele tem poucos amigos próximos. Ele é um cara super simples, anda de carro mais antigo. Ele não tem esse negócio da Ferrari, do avião. Sim, sim. Entendeu? Cara, a gente surfa junto. Ele que me ensinou a surfar lá no lago, né? Às vezes ele chega lá descalço, cara. Tipo assim, numa roupa, numa camiseta normal, sabe? Nada num carro, cara, que é um carro... Não é carro... Sim, sim, sim. É um Lamborghini, né? É um carro normal, sacou? Então, assim, ele é um cara extremamente simples, que tem realmente aquele negócio, aquela vontade genuína de ajudar as pessoas. Então, não é mais pelo dinheiro, né? Então, assim, nitidamente. Então, é um cara muito humilde, cara. Impressionante. Animal, animal. Então, tá registrado a nossa eliminação ao Érico Rocha. Sensacional. Sensacional. Vamos pra cima, né? Vamos pra cima, meu. Estamos indo pros nossos filmamentos, quase uma hora de bate-papo. O tempo fez assim, ó. Piscô, passou. Piscô, passou. Porque o papo é interessantíssimo, cara. Maravilhoso. Agora, Rodrigão, o que você vai receber? Agora é o seu momento de se divertir, porque agora a gente vai recitar pra aquela câmera ali os seus principais pensamentos. Não sei se você tava preparado pra essa... Não tava preparado. Pra esse momento, mas agora... É só envelopar e colocar na Amazon. Tipo assim, a gente tava anotando, os caras... O que esse cara tá anotando, né, meu? Pô, os caras tão... É um chat GPT analógico, velho. Então, aproveite o seu momento. A gente vai recitar pra aquela câmera que chegou o grande momento do e-book do convidado do Rodrigo... É Bindes mesmo? Bindes, Bindes, é. Bindes, cara. Sensacional. Como o Eber disse no começo, em Office, se tirar o i, fica BNDES, cara. Sensacional. O BNDES das agências. O BNDES da janela. Quem dera. Só que você faz o aporte, né? Eu só anotei o caixa do banco. Legal. Ainda, 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 ainda. É, Bair, vou começar com tudo aqui, cara, que foi um bate-papo muito enriquecedor. Você tem que ouvir esse episódio inteiro, principalmente que você que tem uma agência, que a estrutura ela, enfim, cara, que a palavra mágica disso tudo é organização, cara. Então, faça essa meditação ali. Olha toda a jornada do seu colaborador, olha toda a jornada do seu cliente, mapeia isso e organiza isso, cara. Não é fácil, não é do dia pra noite, mas tendo essa visão de organização vai facilitar muito a sua vida e você vai ser mais feliz, né, cara? Exatamente, cara. Uma das coisas que eu gostei bastante que ele chegou aqui e sentou, às vezes a pessoa que tá ali no game, tá ali, independente se você é de agência, se você não é, mas às vezes você não se enxerga como empresário, cara. Às vezes você tá tão na operação, né? Isso é natural. Quantos brasileiros aí não estão começando? Então, ele sentou aqui, foi a primeira fala dele, eu tive que anotar. Então, independente do lugar que você está aí, né, ocupando, cara, se enxergue, olhe pra você, entenda que você é um empresário, que você pode fazer a diferença. Que só mudando isso, com certeza, você já vai mudar muita coisa do lugar que você tá. Cara, importantíssimo. Outro ponto que, cara, permeou o episódio inteiro aqui foi você nichar a sua agência, cara. É natural no começo você ter vários tipos de cliente, né, de vários mercados diferentes. Isso faz parte, a maioria das agências começam assim, só que é legal você já direcionar isso, cara. Então, pros novos clientes, você já segmentar isso, porque, cara, é muita vantagem. Vantagem operacional, vantagem de autoridade, você vai crescer mais rápido, enfim. Tem muitos benefícios em nichar. A gente nichou, o Rodrigo é nichado. Então, nichar é a fórmula mágica aí pra você estruturar e ter clientes com um prazo, né, um LTV maior dentro da sua agência. Jairão, surfando a sua onda, uma das coisas que eu amei, nem foi nem que eu gostei, foi que eu amei, que ele falou o seguinte, cara, você precisa criar um método. Parece clichê, às vezes parece até meio óbvio, assim, mas assim, a partir do momento que você cria um método, você não para de vender serviço, você tá vendendo o seu método. E aí a concorrência, meu amigo, é você contra você mesmo, porque você não tá vendendo a entrega do povo, você não tá vendendo o tráfego, você tá vendendo o método. Então, aqui nós estamos vendendo o método do Pizza Com Market. Quem pode entregar só o Pizza Com Market, o nosso preço é esse, você quer, se você não quer, meu amigo. Quem quer hambúrguer grelhado, vai no Burger King, não vai no McDonald's, meu parceiro. Surfando essa onda, cara, do método da sua empresa, também o modelo de negócio que você vai atuar, cara, quais vão ser as suas entregas no sentido assim, cara, eu vou nichar também a minha própria entrega. O meu mercado aceita esse nicho de entrega, seja SEO, seja conteúdo, seja influência. Tem muitas oportunidades, graças a Deus. Então, dá uma olhada nisso, no método e no modelo de negócio. Maravilhoso. Uma das coisas que é uma dobradinha que é, claro, vai chover no molhado, que é você entender do seu cliente ideal. Isso vai fazer os nãos ficarem mais fáceis, né? Porque é duro, né? Você falar aquele não. Esses dias nós tivemos que falar um não grande lá também, que doeu o nosso coração, né? Doeu demais, doeu demais. Então, falar não muitas vezes é difícil, mas quando você tem ali o cliente ideal, isso fica muito mais fácil. E a provocação que eu deixo também junto aí é o que faz o seu cliente permanecer dentro da sua empresa? Você já fez essa pergunta para você? O que faz esse cara ficar aqui? E essa pergunta muitas vezes pode destravar algumas chaves aí dentro de você. Legal. É, eu fico por aqui, cara, com uma frase que o Rodrigo falou que tem que ser tatuada aí com o maior carinho, que é o seguinte, meu amigo, o mercado é gigante, cara. Então, são mais de 5 mil municípios, enfim, 300 e tralá com mais de 150 mil habitantes. Por exemplo, a gente tem no Brasil, sei lá, 1 milhão de advogados, 5 milhões de médicos, tem muita coisa para fazer, tá? Então, assim, olhe para o mercado com carinho, é gigante, o sol de fato nasce para todo mundo, é só você ajustar os parafusos dentro do seu negócio, fazer isso que o Rodrigo falou aqui e voar. Maravilhoso, Jair, eu vou ficar com a minha última, cara. Rai, anota aí que a gente vai fazer lá na 21BRZ, que é o seguinte, cara, desenvolva dentro da sua empresa uma caixa de ferramentas, cara, o que é isso? É estratégias pré-planejadas, é dicas já prontas, que ali a pessoa está com alguma dúvida, de repente vai entrar numa reunião, ele vai naquela caixa ali, opa, dá para eu levar essa estratégia no bolso, dá para eu levar essa dica. Eu acredito que se fizer isso, estiver ali de uma forma simples, que todo colaborador possa acessar, isso pode fazer a diferença dentro de uma reunião, e você pode aumentar a sua percepção de valor da sua empresa. Muito bom, cara. Esse foi o e-book do convidado de... Rodrigo Bindes, meu. Maravilhoso, meu. A galera curtiu demais, o Brasil não está acreditando nesse episódio. Rodrigão, cara, obrigado pela presença. Obrigado. Suas palavras aí, e a gente encerra. Cara, queria agradecer, parabéns pelo trabalho, eu tenho assistido os podcasts de vocês, está incrível o trabalho. O Brasil precisa de mais disso, né? E eu estou também nesse desafio, a gente está com o podcast iniciando lá no quarto, quinto episódio. Legal, cara. E eu sei que não é fácil, então parabéns. Legal, a gente quer agradecer, meu. De verdade mesmo. Para você que ficou até o Finalmente, já sabe, PCM30, 30% de descontos na Dominus. E claro, 21 Live, o software que vem revolucionando as agências. A gente te vê no próximo episódio. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Muito bom. Sensacional. Curtiu, meu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto